A tua companhia do mar que ele teve atimento A minha tia namorada tava dela Já no seu pai que eu marquei o casamento Mas encontrou uma segura em minha casa Eu não fiquei, tu separei o vosso Me despedi da garruxada e recorrei Eu vim cruzando e ela veio no formilho Me despedi da garruxada e recorrei Eu vim cruzando e ela veio no formilho Mulher gaúcha, é provoca O teu encanto, é nosso Senhor Coração bate, morro de beijo Sinto desejo, tem barco amor Coração bate, morro de beijo Sinto desejo, tem barco amor Coração bate, morro de beijo O meu namorado fica em minha casa Coração bate, morro de beijo Coração bate, morro de beijo Coração bate, morro de beijo Mulher moderna, maravilhosa Manhã, preciosa, que tem valor Ô, temladinha, meu sorriso Tinha um juízo, tô tocando Ô, temladinha, meu sorriso Tinha um juízo, tô tocando Mulher gostosa, que a porta meia Uma boneira, para o amor Verdade novo, teu beijo, beijo Manhã, preciosa, que tem valor Verdade novo, teu beijo Manhã, preciosa, que tem valor Casada não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Da me disseram no furundo ali, vamo Alboiarada, pós, e que vai não furlar Se alguém quiser falar comigo, mi procura Que eu tô lá naquele cura e é só lá pra me encontrar E a mulherada não fosse eu fico de fora A rapaziada toda vai lá pra casar Eu me preparo de um jeito na melena Tô sabendo vale a pena, meu bem, eu acho é namorar Casar não é comigo, eu quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Casar não é comigo, eu quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Eu penso que trai e peço perdão Foi só na hora Eu digo que não põe de coração Já vou embora Eu não deixei de matar seus beijos Ainda só fizeram seus beijos Perigo se trair, foi só na hora Não põe de coração, já vou embora Eu só queria dizer o que eu acho Pra mim mais só uma atração de perigo e macho Sei que não foi por amor, foi só um pouquinho Eu só não dava bem de fazer Sozinho, quero ver essa gurizada aí No dia oito, o almoço no baile Era um sábado tão lindo e tão feliz Saí com ela para dançar Mas não pensei que algo era do pocidar